Música Fala Youtube, eu sou o Mamute e mais um vídeo de Battle Breakers Nesse aqui eu vou mostrar pra vocês o método que eu usei pra upar, pra pegar level mais rápido, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, tô level 81 Eu não sei se eu tô muito avançado, se eu não tô um pouco avançado Eu sei que eu consegui pegar esse level 81 até que foi rápido Então eu vou explicar pra vocês o que que eu fiz, como que eu fiz Vou mostrar aqui passo a passo pra vocês, tá? Lembrando que você pode usar o meu nome de apoiador no Battle Breakers, Mamute Live, tudo junto, tá bom? Bom, vamos lá, vou tentar explicar aqui todas as fases, tudo, né? É uma combinação de coisas, né? Esse método que eu usei é uma combinação de heróis e uma combinação de batalha que você vai escolher pra pegar level mais rápido Bom, eu acho que a maioria já sabe, né? Cada mapa tem o seu elemento, tá vendo? Esse primeiro mapa é o elemento planta Então se você usar heróis de fogo aqui, seus heróis de fogo tem vantagem, né? Esse segundo mapa aqui é um mapa de fogo Então se você usar heróis de água, você tem vantagem nesse mapa, tá? E a gente vai se basear muito nisso, beleza? Bom, vamos lá O mapa, a batalha que eu usei pra pegar bastante level foi essa daqui, ó A 2 barra 5, tá? Essa batalha 2 barra 5 aqui é uma batalha de fogo Então, o que você vai fazer? Você vai entrar nela aqui, né? Vamos selecionar o primeiro nível O nível vai dependendo de qual você consegue fazer, tá? Mas eu já vou chegar lá Selecionando a batalha aqui, você tem que escolher seus heróis, né? Bom, deixa eu escolher aqui meus heróis E aí que tá, aí que começa o esquema Deixa eu voltar rapidinho aqui, ó Esse aqui é um mapa de fogo, tá? Essa batalha 2 barra 5 Que é a batalha que eu tô recomendando você fazer aqui Pra pegar level rápido É uma batalha de fogo Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai escolher heróis de água Heróis azuis Pra fazer essa batalha Porque você vai derrotar seus inimigos mais fácil E derrotando eles mais fácil Logicamente você vai terminar a batalha mais rápido E você vai ganhar mais level por minuto Mais level por hora E você vai ficar repetindo esse esquema Heróis de água Fazendo uma batalha de fogo Você vai ter vantagem Você vai derrotar os oponentes mais rápido E logicamente você vai upar de level mais rápido Outra coisa Por que essa batalha específica? Por que essa batalha 2 barra 5 aqui, ó Eu vou entrar nela pra você ver Bom, já tô nela aqui, ó Tá vendo aqui embaixo, ó Ela tá sala 1 barra 10 Ou seja, ela tem 10 etapas Essa é uma batalha longa Ou seja, você vai derrotar muitos inimigos Você vai pegar muito dinheiro E ela vai render muito XP Pra você no final da batalha, tá? Lembrando também Sempre deixar o botão de automático aqui embaixo, ó Tá vendo, ó Aqui embaixo, ó Lá no canto de lá, ó Sempre deixa o automático ligado Porque o computador joga pra você E ele joga mais rápido, tá? Você vai progredindo Durante a batalha mais rápido E essa é uma batalha de 10 turnos Ou seja, 10 salas Perdão Opa, apertei espaço aqui É uma batalha de 10 salas Que no final você vai ganhar muita XP O que você vai fazer? Você vai entrar nela Com um monte de herói de água Você tá vendo? Eu tô usando 3 heróis de água E um comandante extra de água No final tem 4 heróis de água Eu tenho uma heróizinha aqui A Cintia Curandeira, ó Essa que tá bem embaixo de mim Ela é de planta, tá? Ela nem é muito boa pra esse local Porém, ela é um herói que eu já tenho upado E ela cura meus heróis E não faz diferença nenhuma Então eu uso 3 de água Os 3 de água que eu uso Já é o suficiente pra eu estompar Essa luta aqui Pra eu matar ela super, super fácil, tá? Com esses 3 heróis de água Mas eu uso a Curandeira ali Só pra garantir E eu também tenho a Navalha ali Que ela é herói sagrado, né? Herói douradinho Que não influencia muito Mas o importante é os heróis de água Eu tô lutando com 3 heróis de água Mas se você que estiver assistindo o vídeo aí Tiver 4 heróis de água Bota 4 heróis de água Se tiver 5 heróis de água Bota 5 heróis de água Quanto mais heróis azuis Nessa batalha aqui Mais rápido você vai completar, tá? E quando você pedir o Comandante Extra Também bota o Comandante de água, tá? Se você quiser usar 4 azuis e 1 de cura Pode ser também É... O importante é você ter uma base boa De heróis de água Que vai fazer você derrotar os oponentes mais rápido E logicamente você vai subir de level mais rápido, tá bom? Olha aí amigos Deixei cronometrando aqui, ó Basicamente levei 4 minutos Pra completar a batalha E olha a XP que eu ganhei aqui, ó Tá vendo? A barrinha V A barrinha amarela É que eu tô no 81, né mano? Já tá mais difícil de upar Mas tipo assim Basicamente a cada... Se você tiver level mais baixo A cada 3 você vai upar um level, tá ligado? Então a cada 10 minutos você sobe de um level Tipo... Basicamente A cada 10 minutos você sobe de um level Eu no 81 Se eu deixar rolando aqui A cada 20, 15 minutos Eu vou pegar um level, tá ligado? É bem rápido Me ajudou muito Eu tô no 81 pra 82 90% do level que eu peguei Eu peguei nessa batalha aqui de fogo, tá? Fazendo esse esquema Usando heróis de gelo Na batalha de fogo, tá? E lembrando Pra você fazer essa batalha aqui É de graça, tá? Eu comprei o passo de batalha Mas o passo de batalha Não influencia em nada Nesse método aqui Você pode chegar nesse método aqui Totalmente de graça, tá? Você só precisa chegar na batalha 2,2-5 Pegar vários heróis de água Upa eles Bota eles no level máximo que você puder Clica na batalha aqui E vê Se você conseguir Tipo... Se você tá no início Você só vai conseguir completar Na primeira estrela aqui Nível 13, tá? Se você estiver completando muito fácil Já vai pra nível 2 Pra nível 21, tá? E assim vai Se você achar que nível 21 tá fácil Vai pra 3 estrelas, tá bom? Se você estiver que nem eu Já vai na última Tá ligado? Vai na level 43 E assim que acabar Repete Assim que acabar Você clica aqui E vai de novo Tá ligado? E fica fazendo isso Sem parar Tá ligado? Vem aqui Heróis azuis Pra fazer essa batalha 2,5 de fogo Entra na luta Bota no automático Deixa os seus heróis derrotar a batalha inteira Dá ok Entra de novo E repete E repete E repete Você vai pegar level muito rápido Você vai pegar muito dinheiro Realmente me ajudou muito Então eu tô aqui dando essa dica pra você Pode pegar aí 4, 5 heróis de água Pode botar no level máximo que você puder E manda ver Que você não vai se arrepender Termo de dinheiro Você vai recuperar o seu investimento rapidamente Tá? Vai ganhar XP rápido E você não precisa nem ficar olhando pro jogo Tá? Essa batalha Ela tem 10 mapas Ou seja Você pode entrar nela Botar no automático E fazer outra coisa E daqui a uns 5 minutos você volta Seus bonecos já vão ter vencido a batalha Você dá ok E manda entrar de novo Ela nem te cansa Não é nem uma batalha Porque se fosse uma batalha rápida Você tem que ficar ali olhando Toda hora Tá ligado? Se fosse uma batalha de 2 mapas Você clica Lutou Ele foi lá Entrou, ganhou Você já tem que voltar pra dar ok E entrar na batalha de novo Como essa é uma batalha de 10 mapas Dá tempo de você entrar Dá ok na batalha Botar no automático Levanta Vai fazer alguma coisa Vai fazer dever de casa Vai trabalhar Vai namorar Daqui a pouco 5 minutos você volta Já tá no finalzinho da batalha Você dá ok E bota de novo Tá bom? Foi isso que eu fiz Me ajudou muito Tô no 81 E até hoje eu continuo vindo aqui E faço obviamente o último nível Tá? Vai do nível de força que você tiver Se você não estiver aguentando fazer o último nível Faz o terceiro Se tiver aguentando fazer o terceiro Faz o segundo Se tiver aguentando fazer o segundo Faz o primeiro mesmo, mano Faz o primeiro E se você não tá conseguindo nem fazer o primeiro Faz isso Bota 4, 5 heróis de água E manda brasa Se quiser Bota 4 de água E um boneco pra curar Tá? O boneco que cura Ajuda muito nessas batalhas longas Tá? Se você não tiver conseguindo fazer a batalha Bota um boneco de cura Eu uso um boneco de planta Que tem fraqueza contra fogo E mesmo assim Ele sobrevive E mantém meu time inteiro vivo Ele mantém meu time inteiro vivo De uma maneira que eu não preciso nem olhar Tá? Então se você não tiver conseguindo fazer Bota 4 heróis de água E um de cura Tanto faz a cor Que com certeza você vai conseguir Tá bom? É isso galera Gostou do vídeo? Deixe um like aí Fala se você quer mais vídeos de Battle Breakers A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falows Fui Fui Tchau 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 Tchau